A Companhia de Desenvolvimento dos Valores, dos Vales, do São Francisco e do Parnaíba, a Codebasf, completa 50 anos em 2024. Uma história repleta de desafios e avanços em mais de 2 mil municípios. Vamos ver na reportagem. Oficializadas em 1974, as atividades da Codebasf já eram realizadas há muitos anos antes da sua fundação. A Comissão do Vale do São Francisco, que deu origem à companhia, atuava desde 1948. Mas foi a época do Brasil Império que marcou o primeiro mapeamento do potencial hídrico da região. Inicialmente, somente na bacia do Rio São Francisco, esse rio tem uma importância tão grande para a comunidade, para os ribeirinhos, para a população carente de água, de recursos hídricos, e que se criou uma companhia para cuidar desse rio. A missão da Codebasf é pesquisar e estimular o potencial econômico e produtivo da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Um trabalho que, a princípio, iria atuar em 504 municípios de seis estados, abrangendo pouco mais de 7% do território nacional. Um trabalho focado em levar mais do que apenas água para a população de regiões do semiárido. Quando eu levo a água, a segurança hídrica, eu estou levando vida, eu estou levando emprego, eu estou levando geração de renda, eu estou levando dignidade para aquelas pessoas. E junto com a água, eu não é somente a água de beber, a água da dessedentação animal, a água do banho. Eu estou levando a água da produção, a água da riqueza, a água da geração de renda. O Atadeu é um exemplo vivo do impacto da Codebasf no Vale do São Francisco e no Parnaíba. Com doutorado na área de irrigação, ele presta serviço à companhia há 48 anos. Acompanhou de perto não só o desenvolvimento da própria empresa, mas também do Brasil. Quando eu entrei na Codebasf, ela já tinha um mote para trabalhar em irrigação. Aí já é outra etapa do processo. Ela partiu para promover o desenvolvimento regional, dar renda para a população. E a população, o Brasil naquela época era, eu diria para você, mais de 60% a rural. Então você tinha que investir nesse segmento. E eu vim exatamente para fazer esse tipo de trabalho. Ao longo dos anos, mais e mais serviços foram entregues. 50 anos depois, a Codebasf atua em 2.688 municípios, em 13 estados e no Distrito Federal. Trabalhos importantes, como a gestão do projeto de integração do Rio São Francisco a outras bacias hidrográficas do Nordeste. Além da pavimentação de municípios ribeirinhos e até a capacitação da população para o mercado de trabalho. Hoje, um dos focos da companhia é assumir um desafio longe do semiárido do Nordeste e do clima seco do Centro-Oeste. Nós estamos agora com um grande desafio. Porque apesar de nós estarmos em 100% do semiárido, que é o nosso principal foco inicial, hoje nós estamos em 36% da Amazônia Legal. Então com essa ampliação das horas novas, Amapá, Tocantins, nós temos também que nos reinventarmos, reinventarmos, criarmos novos projetos, levantarmos novas necessidades, fazermos novos estudos, novos planejamentos. Então apesar de nós termos 50 anos de experiência, eu vejo a Codebasf ainda como uma empresa muito jovem. E para comemorar, a companhia criou este espaço, que conta tudo o que foi realizado ao longo desses 50 anos. Uma verdadeira volta ao passado, mas sem tirar os olhos do futuro. Ainda tem muito o que entregar para a sociedade. Ela tem muito o que fazer ainda dentro do nosso país. Temos atualmente 39 perímetros de irrigação e produção. Então esses perímetros, eles geram realmente o desenvolvimento, eles mudam a realidade. Se você pegar hoje o polo Petrolina de Mozeiro, hoje nós temos com esses perímetros a geração de mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. A Codebasf atua em três eixos. A segurança hídrica, a agricultura irrigada e a economia sustentável. Caminhos que levam a companhia a andar em direção ao futuro. Para mim, o meu horizonte é um oito deitado, é infinito. Entendeu? Então, à medida que a coisa passe, você tem que evoluir junto, não tem como você fugir disso. Muitos comportamentos que a sociedade tem hoje, que no passado muita gente torcia o nariz, você tem que se adaptar nesse quesito. Então, pensando em termos que eu fiz na Codebas, eu acho que não fiz nada demais. Foi uma vida que eu propus fazer com muito prazer, trabalho com muito prazer. Aprendi muito. Codebas foi uma escola. Com um passado tão consolidado, não fica difícil imaginar como serão os próximos 50 anos. Dignidade, esperança, emprego, renda, vida.